A gente confere sabe o que? Como ficam os horários das unidades de saúde no fim de semana aqui em Blumenau. Assunto importantíssimo, afinal de contas é momento que muita gente aproveita para colocar a carteira de vacinação em dia. E quem traz os detalhes para a gente, Cláudia Pleite, direto da redação. Oi Cláudia, boa tarde. Oi Vanessa, boa tarde para você e a todos que nos acompanham. E nesse final de semana, depois do feriado, o atendimento nos ambulatórios gerais da família aqui de Blumenau ficam concentrados aí nos bairros Itoupava, Garcia e também o bairro da Velha. Das sete horas da manhã até as sete horas da noite. Importante ressaltar, então o pessoal busca os ambulatórios do Garcia, da Velha e da Itoupava das sete horas da manhã às sete horas da noite. A vacinação acontece somente no sábado nesses ambulatórios, sempre das oito horas da manhã às cinco horas da tarde. Vacinação essa, para o pessoal que busca às vezes a vacina da influenza, por exemplo, o imunizante, é importante ressaltar, está disponível para toda a população a partir dos seis meses. Então já pode se vacinar contra a influenza a partir dos seis meses e buscar esses ambulatórios no final de semana. A vacinação contra a dengue, também é importante ressaltar sempre para crianças e adolescentes dos dez aos quatorze anos. Pode buscar também a sala de vacinação nesses ambulatórios gerais nesse final de semana para se imunizar. Importante ressaltar sempre com o documento com foto, com a carteira de vacinação em mãos e para menores de idade, sempre com o responsável legal junto aí para realizar essa vacinação. O centro de atendimento a dengue funciona também nesse final de semana, importante a gente lembra, no setor três, ou melhor, no campus três da FURB aqui em Blumenau, na rua São Paulo. E o centro de atendimento a dengue funciona das sete da manhã às dez da noite. O pessoal pode buscar também em casos aí de sintomas de dengue nesse final de semana. Para quem prefere o atendimento às vezes pelo Alô Saúde, a gente deixa também, pode buscar, 24 horas por dia no Alô Saúde, 0800-686-6000. Ou também você pode baixar o aplicativo do Alô Saúde e aí entra em contato com os médicos, a equipe de enfermagem pelo chat e aí já faz o teu atendimento. Final de semana o pessoal pode garantir então a vacinação, já aproveitar depois desse feriado, Vanessa.